Olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre o nosso site. Hoje vou apresentar para vocês um pouquinho sobre o nosso live chat, uma ferramenta muito útil e que facilita a nossa comunicação com os clientes. Nosso time de especialistas está à disposição para atender-os. Lá vocês podem tirar dúvidas sobre produtos, informações, solicitar documentos técnicos e também amostras. Estamos disponíveis de segunda a sexta em horário comercial para poder atendê-los.